ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. 20 pessoas ligadas a uma facção criminosa no Amazonas são presas com armas de guerra. Houve tiroteio entre os policiais e os bandidos. Corpo é encontrado no Rio Negro e é identificado como uma mulher que desapareceu durante um passeio de jet ski. O acidente na Avenida Constantino Nery deixa uma pessoa morta e outras três feridas. E nossos repórteres mostram a história de um jovem com paralisia cerebral que foi aprovado na OAB. Não é tempo deste sábado? Está no ar. Olá, boa noite. A polícia prendeu 20 pessoas ligadas a uma facção criminosa do estado com armamento pesado. O grupo iria invadir uma área comandada por rivais na zona leste da cidade. Os policiais foram recebidos a tiros. As marcas dos tiros nos carros dão ideia de como foi o confronto. Dez veículos usados pelos criminosos acabaram apreendidos. E uma das viaturas da polícia foi atingida. Os policiais impediram o ataque a uma área que os traficantes querem controlar no Novo Aleixo, zona leste da capital. No momento que eles saíram para o ataque, as nossas equipes se posicionaram e houve um enfrentamento ali em via pública. Então foi uma intensa troca de tiros, mas a polícia revidou a altura. E felizmente nenhum policial saiu ferido da ação, nenhum popular, nenhuma vítima inocente. O que chamou a atenção da polícia foi o poder de fogo do grupo. Isso porque entre as armas estão fuzis que podem ter vindo das forças revolucionárias da Colômbia e pistolas de uso exclusivo do sistema de segurança pública. Ainda não se sabe de que estado. Isso demonstra que o crime organizado realmente vem agindo com armamento pesado, mas nós estamos atuando. Ao todo, 15 armas. Além dos fuzis, uma metralhadora que pode ter vindo de Boa Vista, Roraima, foi a maior apreensão de armas de grosso calibre do estado nos últimos anos. Nós tiramos de circulação esse grupo, mas as investigações e o trabalho de inteligência continuam. A polícia encontrou fotos dos criminosos exibindo o armamento pesado. Dois dos suspeitos foram baleados durante a ação, dez conseguiram fugir e outros 20 acabaram presos. Segundo a polícia, eles são ligados a João Pinto Carioca, chefe da maior facção criminosa do estado, e iriam invadir uma área comandada por outro traficante, Clemilson Farias, conhecido como Tio Patinhas, que teria traído a organização e está jurado de morte. Ainda é cedo para a gente definir em que ponto está o racha na própria facção, mas o fato é que há um grupo que tenta assumir o poder de forma armada a todo momento. O narcotraficante João Pinto Carioca está preso há dois anos em um presídio federal. E hoje, pela manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Negro. Os bombeiros acreditam que pode ser a jovem Jéssica de Oliveira. Ela desapareceu durante um passeio de jet ski. O corpo foi encontrado por volta das oito da manhã por moradores que acionaram os bombeiros. Estávamos em busca dessa vítima desde o dia 22, no dia que ela desapareceu. E hoje, pela manhã, o corpo veio a boiar e fomos solicitados por um morador lá da área, que acionou a polícia e acionou a gente logo em seguida para fazermos o resgate desse corpo. Segundo os mergulhadores, o corpo pode ser de Jéssica de Oliveira, que desapareceu no último dia 22, quando fazia um passeio de jet ski com os amigos. O que dá margem a isso é que ela está com uma chave do jet ski pendurada na roupa. Estava se divertindo com alguns amigos, dia 22, por volta das 18h30, ela caiu dentro d'água e depois desapareceu. As pessoas não sabem informar muito bem. Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento. A marinha instaurou um inquérito para apurar as causas e responsabilidades. O corpo foi mesmo identificado como de Jéssica Oliveira de Jesus, de 26 anos de idade. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente de trânsito ontem à noite, na Avenida Constantinonere, bem próximo à Arena Amadeu Teixeira. Foi nesse cruzamento, em frente à Arena Amadeu Teixeira. É onde os carros fazem a conversão para seguir em direção ao Alvorada. Hoje, pela manhã, ainda tinham estilhaços de vidro no local. O acidente foi entre um carro e um ônibus. Quatro pessoas estavam no carro. Uma delas morreu na hora e as outras três foram socorridas às pressas para o pronto-socorro. Esse vídeo, feito por um pedestre, mostra que o carro bateu na traseira do ônibus. O SAMU foi chamado e as vítimas socorridas. O homem, que morreu no acidente, não havia sido identificado até o fim da manhã. Ele aparenta ter entre 30 e 35 anos. A vítima foi identificada hoje à tarde como Eberson Valença Menezes, de 39 anos. A seguir, moradores de comunidades rurais do Amazonas aprendem a utilizar a energia solar. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto